Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Eu sou Aquilo, estou trazendo a continuação da nossa fábrica de zumbis, né? É o Infecto Inc.2 aí do Roblox. Bora lá galera, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, né? Como vocês repararam aí nos últimos vídeos, conseguimos aí chegar no terceiro andar, né? Estamos aí quase chegando no... quase se preparando aí já pro quarto. Mostrar aqui pra vocês aí o nosso zumbizinho aí, né? Bora lá, vamos subir aqui. Ó, esse daqui é o segundo, como vocês podem ver aí já tá tudo ok ele, né? Vamos lá, olha lá, as roupinhas, vamos lá colocar a roupinha do esqueletinho aqui, beleza? Vamos lá, pulou, beleza? Vamos lá pro terceiro andar. Subindo o terceiro andar aí já completo, ó, como vocês podem ver, né? Tem até o esqueletinho aí meio humano, meio caveira. Como vocês podem ver aí tá tudo completo aqui já, né? Temos o zumbi infectado ali, o nosso mini zumbi. Bora lá. E vamos aí ó, pro quarto andar agora, né? Opa, calma aí. Deixa eu descer aqui e ajeitar direitinho. Vamos nos ajeitar aqui. Calma. Assim assim você não vai subir não, filho. Tá difícil, hein? Tá difícil. Bora aqui, vamos ver se a gente consegue assim. Não, não conseguiu. Calma aí. Se de lado não consegue, o carinha quer subir ali pelas costas da escada. Vamos ver agora. Agora sim. Vocês veem aí, o nosso quarto andar não tem nada ainda, né? É, temos que juntar um dinheirinho aí pra fazer, ó. Tamo já com oito e seiscentos. Bora lá, vamos montar aqui. Beleza, já fizemos esse. Vamos lá comprar o hall aqui. Que é as paredes, né? Beleza. Vamos lá, vamos... Temos quatro mil. Esse aqui seis. Vamos aqui gastar na porta. Não, no coisa do zumbi. É, na porta do zumbi. Beleza, estamos com três ali agora. Crédito generador, beleza. Esse daqui, galera, que nós liberou, vai gerando aí uma quantidade de crédito pra gente, né? E aí só nós vimmos... Só nós vim aqui depois quando tiver com uma quantidade boa e colher, ó. Como vocês podem ver, ganhamos aí um pouquinho mais, né? Ó, estamos com cento e dez. Tá marcando ali, ó. Seis, sete, oito, dez, onze, doze. Quanto mais tiver aqui, mais vocês vão ganhar. Né? Vocês veem aí, ó. Foi pra trinta e quatro agora. Trinta e seis. Estamos aí com duzentos e... Trinta e seis. Vamos ver aqui o que nós conseguimos. Com oitocentos aqui. Beleza, compramos um quadro ali. Esse daqui vai custar quatro mil. Vamos ver se tem algum baratinho. Mil. Cinco mil. Pra cá é quanto? Vamos verificar esses aqui. Dois mil. E seis mil. Que é a escada. E o outro coisinha aqui. Beleza, vamos ter que juntar esse dinheiro aí por enquanto. Né? Não temos ainda. Logo, logo nós já liberamos esse daqui. Que tá custando mil. Vamos lá, beleza. Vamos liberar esse. O motorzinho aqui, né? Beleza. E agora o esquema é nós juntar dinheiro, galera. Então, como nós vamos ter que juntar dinheiro aqui. Vamos descer lá. Vamos aí descer no nosso terceiro andar aqui. E vamos aí... Vamos aí liberar mais alguns zumbis. Deixa eu pular aqui. Beleza. Bora lá liberar mais alguns zumbis aí. Pra nos render mais dinheiro. Vamos lá, apertando aqui. Vamos lá. Quanto mais zumbis nós conseguirmos fabricar, fazer aí... Mais eles vão matar e mais dinheiro nós vamos ganhar, né? Vamos lá. Já estamos aí com mil. Quando tiver com seis mil aqui, nós sobe lá e... Libera mais um zumbi lá no de cima. Vamos lá. Vamos apertando aqui até... Atingir aí um... Uma quantidade boa de zumbis. Vamos lá. Beleza. Já fez mais um. Estamos aí já com dois mil. Beleza. E quanto maior a sua indústria, mais andares você estiver... Você... É... Mais fortes são os seus zumbis, né? Quanto mais alto for o andar, mais forte é o zumbi. No caso, se eu não me engano, vai até o quarto andar, galera. Depois o quinto é mais um... É mais assim pra você dar um reinício no jogo, né? É... Pra vocês aí chegar... Vamos dizer assim. Aí vocês vão reiniciar. Se eu não me engano, acho que é no quinto ou é no sexto andar. Galera. Aí quando vocês chegarem lá, vocês vão dar um reinício. Vai reiniciar o jogo. Só que se eu não me engano, vocês vão reiniciar com uma... Com uma certa vantagem já, né? Vamos mostrar aí pra vocês. Por enquanto, nós estamos no quarto andar ali. Vamos lá. Estamos com três mil ali por enquanto. Temos que fazer bastante zumbi aqui pra... Nos render bastante dinheiro lá. Porque eles vão ficar matando. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos apertando aqui até... Termos aí uma quantidade boa de zumbis. Vamos lá. Beleza. Dezenove. Vamos indo. Vocês só estão escutando o grito aí, ó. De... Que eles estão matando. Às vezes nós ganha 100. Às vezes nós ganha 150. Né? Depende muito aí dos carinhas que nós matam. Ó. Esse daí foi 100. Vocês viram aí onde que tá escrito... Carbine, né? Que no caso seria carabina. É... Vai aparecendo o valor dos... Coisas que nós estamos ganhando. Ó. 150. 100. Estamos ali já com 5.500 já. 5.600. Vamos apertando aqui. Até chegar ali uns 7.000. Aí nós sobe. E dá uma melhorada a mais lá no nosso... No nosso andar. Vamos lá. Vamos apertando aqui. Bora. Beleza. Já fez mais um ali. E vamos indo. Quanto mais zumbi nós tiver aí. Como eu falei pra vocês. Mais rápido nós ganha... Nós ganha os créditos, né? Ganha o dinheiro. E o galo cantou, hein? O galo cantou. Sinal de boa sorte pra gente. Então bora lá. Vamos lá. 100. E lembrando também que tem aquela... Aquele coisa que nós coleta os créditos, né? E quando nós tá apertando aqui. Lá tá... Gerando uma quantidade de crédito. Daqui a pouco nós sobe. E... Cole o nosso... Nosso fruto ali, né? Vamos lá. Já estamos com 7.500. É... Vamos chegar aqui pelo menos a 10, galera. Que aí quando nós chegar a 10.000. Nós já sobe. Consegue melhorar alguma coisa lá em cima já. E já consegue colocar mais alguns zumbis aí pra poder nos ajudar ao ataque. Ao ataque da cidade. Vamos lá. Estamos com 8 ali, beleza. Ganhamos mais 150. Vamos lá. Quanto mais nós... Nós fizer, mais... Nós iremos ganhar de crédito. Vamos lá. Beleza. Mais 100 aí. Mais 200. Estamos aí já com 8.800. Como eu falei. Chegando a 10.000 crédito aí. Nós já sobe pro quarto andar lá. E já... Melhoramos mais ele. Tá faltando um pouco. Beleza. Já saiu mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Faltando mais 200. Beleza. Chegamos a 10. Só deixa eu finalizar esse daqui. Vamos lá. Finalizando. 3, 2, 1. Boa. Saiu mais um aqui. Então partiu. Partiu pro próximo andar. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu me ajeitar aqui primeiro, né? Vamos lá. Calma aí. Beleza. Vamos subir. Boa. Agora vamos fazer o quê? Vamos dar uma melhorada aqui. 4.000. Mais uma de zumbi. 5.000 aqui. Mais outro zumbi. Ali tá custando 6.000. Esses 6.000 nós não temos, né? Por enquanto. 3.000 aqui. Vamos ver ali. E esses? 6.000. 2.000. É. Por enquanto. Vamos ter que juntar um dinheirinho aí. Né? Olha lá. Como vocês podem ver aí. Temos aí já 820. Hein, galera? Vocês vê aí, ó. Quanto mais vai passando o tempo, mais vai juntando aí e nós conseguimos colher um fruto melhor quando nós tivermos aí bastante acumulado. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. 800. Beleza. Vocês vão ver aí, ó. 3.700. Fomos ali, ó. Tava com 2 e pouco. Deixa eu ver aqui. 3.000. Outra coisa de... De gerador de crédito, né? Tamos com 2 aí agora. Como vocês podem ver. Ou seja, vai ser mais fácil agora nós gerar um dinheiro, né? Gerar um crédito aí pra gente. Temos que juntar aí agora 6.000. Vamos verificar aqui. É, temos que juntar aí agora 6.000 pra liberar esse zumbi de ouro. Né? E depois aí partimos para o próximo andar. Então, enquanto isso, bora lá. Vamos fabricar mais zumbi. Né? Vamos lá. Vamos descendo aqui. Vamos fabricar mais zumbi. Vamos lá. E vamos aí continuar na nossa fabricação de zumbis. A fábrica não pode parar, né, galerinha? Então, vamos lá. Vamos lá. Beleza. 4, 3. Já fez mais um. Estamos precisando de 6 pra liberar o zumbi. Mas é mais uns 10.000, galera. Mais uns 10.000 aqui. Nós conseguimos ali liberar o quarto andar completamente, né? Vamos lá. Vamos ver se nós conseguimos uns 10.000 rapidinho. Estamos com dois geradores de crédito lá que vai facilitar bastante pra gente também, né? Você vê, o pouco tempo que eu fiquei aqui fazendo os zumbis, né? Criando um zumbi aqui, já nos rendeu lá 800. Com dois ali, então, vai ser bem mais rápido. Vai nos render o dobro do que já nos rendeu. Vamos lá. Beleza. Já fez mais outro. Estamos com cinco já, hein? Bora lá. Vamos lá. Mais 19. Apertar mais cinco vezes aqui. Beleza. Outro. E partiu. Partiu. Rumo aos 10.000 créditos aqui. Pra nos render aí bastante zumbis. Vamos lá. Já estamos com seis. Vamos lá. Beleza. Vai acabar aqui. Mais outro zumbi feito. Beleza. Vamos que vamos. Vamos apertando aqui até nós tivermos ali 10.000. Beleza. Vamos. Boa. Mais outro. Beleza. Outro. Estamos com sete, oitocentos, hein? Bora lá. E só ganhando dinheirinho ali, hein? Beleza. Estamos aí já quase com 10.000. Está faltando aí um e meio. O que nós consegue é rapidinho, né? Vamos lá. Ó. Nove. Se eu subir e coletar já o que nós tem lá em cima. É. Nós já consegue aí os 10.000 fácil. Mas vamos ficar aqui até conseguir os 10.000. Depois eu colho lá o que nós produziu ali já. Né? E aí eu utilizo pro próximo andar. Lá. A sombra aí dos zumbis lá de cima. Né? Vocês viram lá na parede. Ó lá. Já estamos aí com quase 11.000. Né? Deixa eu fazer esse daqui. Beleza. Partiu então. Bora lá. Vamos lá para o quarto andar. Não. Por aí não, né, carinha? Vocês sabem que por aí não vai. Vamos lá. Partiu o quarto andar então aqui. Beleza. Vamos lá fazer o... O zumbi que faltou. Boa. Gastamos aí, ó. Conseguimos fazer o zumbi de ouro ali agora. Né? E agora vamos aí fazer os que tá nos faltando aqui. Beleza. 2.000 que é a escada. 6.000 que é a lâmpada. E só nos falta esse daí, né? Vamos lá. Vamos colher aqui. Olha lá um zumbi nosso. O zumbi grande. Olha só. Um dos nossos zumbis novo. Tem um zumbi rubi aí. Como que é o zumbi ouro? Vamos ver se vai sair aqui. Vamos ver o zumbi ouro. Por enquanto estamos sem teto ali, né, galerinha? Vamos ter que comprar, gastar 6.000. Por enquanto não apareceu o zumbi ouro ali, né? Vamos lá. Vocês veem aqui, ó. Estamos com 500. Beleza. Vamos colher aqui. Aí nesse daqui nós temos mais 500. Beleza. Tá bom. Estamos aí com 6.000 já. Né? Graças a nossa colheita aqui. Vamos lá. 6.500. Tá faltando um pouquinho. Estamos com 300. Nosso grande zumbi. Beleza. 6.500. Agora mais 1.300 aí pra poder colocar a lâmpada. Pra não ficar tão escuro aqui dentro. E aí nós já parte aí para o próximo andar, né? Que no caso aí seria o quinto andar. Mas como vocês podem ver aí o quarto andar já tá completo. Só tá faltando a lâmpada só. Temos aí dois geradores de crédito agora, né? Temos mais três magna de fabricar zumbi aqui, ó. Zumbi ouro, zumbi rubi e o grande zumbi. Fizemos um gerador aqui no meio também, né? O enfeite e um quadro lá na parede. E o lobo ruivou, hein? O lobo ruivou aí. Olha lá. Estamos com 1.600. Beleza. Bora colocar a lâmpada aqui. Vocês viram? Ficou bem mais claro. E agora, galerinha, vamos lá. Vamos para o próximo andar. Né? Vamos pular aqui. Deixa eu dar um pulinho aqui. Ajeitar aí para subir certinho. Beleza. Vamos lá. Deixa eu pular para cá. Como vocês podem ver aí, ó. Praticamente esse daqui vai ser o último andar. Né? Só deixa eu verificar aqui. Outro gerador de crédito. Né? Que vai custar 6.000. Esse daqui é dinheiro do jogo. Que precisa recarregar ali. Então, nós não iremos fazer ele. E por enquanto, eu acho que vai ter mais esse andar. E depois o próximo, hein? Beleza, galera. Vocês viram aí, ó. Temos que juntar um dinheirinho agora. Conseguimos aí já chegar no quinto andar. Né? Que eu acho que é o penúltimo andar. Depois vem a... Depois vem a... O último andar de todos. Né? Creio eu que seja esse. Mas é isso aí, galera. Vocês viram? Conseguimos aí, ó. Lá o luar bonito. Né? A torre aí do lado. Beleza. Como vocês podem ver. Vamos lá. Vamos ver como que está a cidade lá embaixo. Olha lá a cidade. Nossos zumbis aí atacando. Né? Vocês podem ver aí. Belezinha. Beleza, galera. É isso aí, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Né? Conseguimos aí completar mais um andar. Né? Fizemos aí o nosso quarto andar aí da nossa indústria de zumbis. Né? Da nossa fábrica de zumbis. Nossos zumbis estão atacando. Estão gerando dinheiro. Temos que fazer um dinheiro agora para podermos construir aqui o nosso quinto andar, né, galera. E aí partimos aí por último andar, se eu não estou enganado. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês não é inscrito no canal, galera. Já aproveita aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder as notificações aí dos nossos próximos vídeos. Né? Da nossa... Dos nossos vídeos aí que eu estou trazendo diariamente. Todo dia, meio-dia, tem um vídeo fresquinho aí saindo para vocês. Beleza? Já aproveita aí. Eu deixo o like que ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos. Né? No ranqueamento aí do YouTube. Compartilhe os nossos vídeos para podermos aí dar uma força para o canal. Quanto mais compartilhamento, mais nós iremos atingir aí. Mais pessoas irá assistir os nossos vídeos aqui. Beleza, galerinha? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos um bom dia. Boa tarde, boa noite. O Aquiles aqui vai se despedindo de todos vocês. E eu fui, galerinha.